Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje faremos review da Warsan T7, pessoal, que é mais uma lanterninha aqui que parece um chicletinho, tá? Essa daqui seria a concorrente da Claros E5 que a gente já trouxe aqui no canal antes, tá? Esse não é um vídeo comparativo, né? Quem segue aqui a gente no canal sabe que eu gosto de fazer vídeos comparativos específicos onde eu falo de cada uma das características das lanternas, né? Quando a gente vai comparar. No caso aqui é só para mostrar para vocês que essa Warsan T7 é levemente maior, ela tem um pouquinho mais de lumens, mas também tem um pouquinho mais de bateria porque ela tem mais LEDs, né? Ela tem mais pontinhos de luz aqui nos emissores. Mas como não é um vídeo comparativo, então foi só para mostrar para vocês, tá? Então a gente vai começar aqui com o review da Warsan T7. Então eu coloco aí para vocês as dimensões dessa lanterna, tá? Essa lanterna tem aí em torno de 8mm de espessura com 11cm de comprimento total e 2,5cm de largura, tá bom, pessoal? Vindo aqui para as especificações técnicas, pessoal, a gente já fala aqui para vocês, tá? Em relação aos LEDs, tá, pessoal? Aqui o produto em si é feito em alumínio e plástico ABS, certo? Mas em relação aos LEDs, ele fala no anúncio, porque o manual em si não vem nada. No anúncio ele fala que teriam 22 pontos de luz branca aqui nessa luz principal, mas eu contei 38, tá? E daí aqui no meio, onde vocês veem aqui na parte branca, a gente tem 4 pontos, deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4. A gente vê 4 pontos de luz azul de um lado, 4 pontos de luz azul do outro e no meio 5 pontos de luz vermelha, tá? Vamos ver aqui se na câmera a gente consegue pegar, ó, vamos ver. Ó, não sei se na câmera dá para ver, muito provavelmente não, mas no meio ele pisca LED vermelho e nas laterais ele pisca LED azul, tá? Então essa é a contagem correta, está diferente do que mostrou, tá? No site, tá? Onde mostra a venda do produto, tá? E aqui na frente, que seria o COB secundário, a gente tem 10 pontos de luz branca aqui, tá? Ele tem entrada USB para carregamento, tá? Tipo C, tá? Aqui ó, na lateralzinha, tem carregamento tipo C aqui na lateral, certo? Ele tem bateria Biurim de 600 mAh de polímero de lítio, tá? Ele tem uma duração aí entre 2 horas e 12 horas, o alcance máximo não é informado por eles, tá? Ele tem um fluxo máximo de 600 lúmens, que é através do principal, tá? Ele pesa 38 gramas, no LED principal ele tem 3 níveis, mais o vermelho e mais o azul. Aí no LED secundário ele tem um nível mais estrobo, ele tem o certificado IP44, possui clipe e ímã integrado. O ímã é na bundinha dele e o clipe é na parte traseira já aparafusado. Ele tem resistência a impacto de 1 metro de altura. Ainda falando sobre especificações, pessoal, a gente já traz aí para vocês a questão do carregamento, ok? No carregamento você vê aí que ele fica com a luz vermelha acesa na parte central do LED principal e após carregado ele fica com a luz azul acesa, ok? Agora vamos aqui a parte da caixinha e review com a lanterna em mãos, pessoal. Então a caixinha é bem simples, ela já veio toda amassada aqui, né? Mas ela é uma caixinha bem simples, não tem muitas informações, tá? Não traz nada praticamente sobre o produto, tá? Eles não falam aí tempo de duração, intensidade, alcance, não trazem nada, tá? E daí dentro da caixinha a lanterna vem afixada nesse blister e o cabinho USB tipo C e tipo A para carregamento ele vem afixado aqui, né? Vem acondicionado aqui. E aqui nós temos um manualzinho com 4 idiomas, mas ele também não traz informação nenhuma. É um manual bem pobre, bem ruimzinho, ok? Então agora deixa de lado, a gente só vai mostrar com maiores detalhes aqui a lanterna em mãos, né? A gente já falou dela, mas enfim, aqui nós temos um botãozinho de acionamento, clipe integrado a parafusado, a entrada USB que nós já mostramos, aqui é só a personalização do nome e marca, isso é só um detalhe pintado mesmo, não tem textura, não tem nada. Aqui nós temos o imã na parte de baixo, tá? Da lanterna, a gente coloca aqui só para vocês verem, né? Está preso na régua aqui, tá? Esse imã, ele é mais fraco do que o da concorrente Claros E5, tá pessoal? E aqui em cima a gente tem o COBE secundário, né? Que ele é mais fraquinho e que tem apenas um nível de intensidade. Então, sobre a lanterna em mãos e a caixinha era só isso. Bom pessoal, eu já fixei a iluminação da nossa câmera e apaguei a iluminação secundária só para mostrar para vocês aqui o funcionamento da lanterna de forma breve, tá? A lanterna, ela tem a sequência dela, o ciclo dela. Quando você liga, ela já vai direto no COBE secundário, que tem apenas um nível de intensidade. Aí você aperta novamente, ele vem para o nível mais baixo do COBE principal. Aí você aperta novamente, ele sobe para o nível médio. Aperta novamente o nível máximo do COBE principal. E daí você aperta novamente, ele vem na luz de polícia que a gente chama que é o estrobo vermelho e azul, tá? E daí você aperta novamente, ele desliga. Então, o ciclo dele é esse. E daí, se você estiver com a lanterna ligada, vamos supor que a gente esteja aqui nesse segundo nível do principal. Se a gente segura o botão Power apertado, ele desliga a partir daí. Então, é uma forma de você sair do nível que você estava sem ter que ficar percorrendo o ciclo inteiro até chegar no final, tá? E depois, com a lanterna ligada, seja no principal ou seja no secundário, se você aperta duas... Opa, apertei errado. Se você aperta duas vezes, ele faz o estrobo, tá? Então, aqui eu fiz o estrobo no principal. Vamos começar de novo. Aqui é o secundário. Se você aperta duas vezes, ele faz o estrobo no secundário também. E eu tive a sensação, pessoal, não sei se é verdade ou não, que ele faz o estrobo no próprio nível de intensidade que está a lanterna. Vamos testar nesse nível máximo. Eu tive essa sensação, não consigo afirmar para vocês, mas eu tenho a sensação que se você acionar o estrobo no nível mínimo, ele vai fazer o estrobo com o nível mínimo. E assim por diante. E isso eu nunca tinha visto em lanterna nenhum. Então, é um ponto diferencial aqui para esta lanterna. Bom, pessoal, do review com a lanterna em mãos era isso. Então, agora a gente só explica para vocês que nós fizemos os testes de nível de intensidade com o COBE principal e secundário aqui na nossa sala, como a gente sempre fez. E nós fizemos os testes de iluminação com todos os níveis de intensidade apenas da luz principal, né? Do COBE principal, nas mesmas localidades que a gente tinha feito com a concorrente Claros E5, tá? Justamente para facilitar a comparação. Só que no caso, dessa vez, a gente, no exemplo do capô do carro levantado, a gente só fez um ângulo de visão, que é a visão de quem vê de fora. Nós não fizemos no ângulo de visão de quem vê de frente, como se estivesse fazendo uso. Então, a gente tem quatro testes de situação real. Uma é na escada do prédio, onde não tem iluminação natural. A outra é no capô do carro levantado, como se fosse fazer alguma manutenção mecânica. A outra é na carroceria desse próprio carro, que é um furgãozinho de empresa. E, por último, é fazendo uma simulação de troca de pneu, beleza? E, por último, é um furgãozinho de empresa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto